Um dia eu vi, um dia eu vi, estrela cadete e fiz um pedido, creio fui atendido, era só um menino brincando com os amigos, fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso, tudo que eu acredito não demora, eu conquisto. Já pensou se eu tivesse parado, desistindo no meio do caminho, quando a chuva escorria na pele e a mesa mais prática era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar no espelho, mas capaz de exercer minha fé e de expressar minha dor chorando de joelho. Lembro dos sonhos, das áudio e a fumaceira do meu, na pele e boas anos só fala queimando.